Com talento, dedicação e garra, a Escola Municipal Marli Sarney trouxe para Imperatriz o título de Campeã Maranhense do Festival de Bandas e Fanfarras. Campeonato realizado na cidade de Pinheiro reuniu corporações de todo o estado. A comemoração do título foi regada de homenagens e reconhecimento. A gente está unido por um propósito. A nossa família é a BAMIS. Entendeu? Então, é muito gratificante. Com apoio da Prefeitura, agora os musicistas embarcam para mais um grande desafio. Representar Imperatriz no Campeonato Norte e Nordeste em Recife. Um momento de muita alegria. Nós recebemos hoje o comunicado diretamente do nosso secretário de Educação, José Antônio, que é a Escola Marli Sarney, vai ser custeada, vai receber todo o apoio para agora representar o estado, a cidade de Imperatriz e o estado do Maranhão. Tocado pela Secretaria de Educação, o projeto de bandas e fanfarras presente nas escolas municipais segue levando conhecimento e desenvolvimento musical aos estudantes. Como forma de incentivar os grandes campeões do Maranhão, iremos custear toda a viagem para Recife, onde a Banda Marli Sarney irá representar a Imperatriz no Campeonato Norte e Nordeste de Banda de Fanfarras. O que esperamos da Escola da Banda é, como sempre, o esforço, a dedicação. Educação de qualidade. A Prefeitura de Imperatriz faz para você.